Eu tô gravando Então vamos jogar dominó Toda vez eu faço errado Eu vou na câmera, aí eu aperto de gravar Cantei a bolinha, né? Tô gravando, né? Vamos jogar dominó Tô, tá, gente Pra jogar direito, hein? Ah, não posso jogar Vai, pega a sua peça 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ah, eu não sei o café todo Mas eu não achei o café Você é papelada? Ah, se quiser Eu gostaria, até enquanto carrega Não, não sei o café todo E você tá com o celular ainda? Não, não sei o café todo 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 Isso aqui, pega a voz Você tá gravando? Tá Aqui, a gente tá brincando da brincadeira Do... Do copo Do copo Do copo, o copo tá aqui E incrível, incrível, cara A peça de fecha é sozinha, olha Ah, não, não, não Sério, eu ia fazer o bagulho da hora Ah, tá se mexendo Tá se mexendo Meu Deus Eu tenho que ver Ah, meu Deus Ah, meu Deus Agora eu já ouvi o cênico Agora eu já ouvi o cênico Cadê a melhor Eu já ouvi o que vai ser Olha aqui Olha aqui Foi mais uma aparição De espírito sobrenatural Agora a dança no café Cada um no seu 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 Cada um no Cada um no seu Cada um no seu Cada um no seu Tchau, tchau.